Olá, mais 2 milhões e meio de brasileiros vão deixar a extrema pobreza a partir de março. São os últimos beneficiários do Bolsa Família que faltavam transpor a linha da miséria. Daqui a pouco vão ser anunciadas novas medidas para ampliar o atendimento a essa população. Vamos voltar ao vivo ao Palácio do Planalto, onde está a repórter Mara Kenupi, que tem outras informações. Mara? Malu, é grande a expectativa aqui no Palácio do Planalto para essa cerimônia. Como a gente pode ver, o salão nobre do Palácio do Planalto está praticamente lotado. As pessoas aqui estão ansiosas para a cerimônia, onde vão ser anunciadas medidas para ampliar o Plano Brasil Sem Miséria. A intensificação do plano representa o esforço do governo federal para atingir o objetivo de acabar de vez com a extrema pobreza no país. A estratégia está na ação da busca ativa. As pessoas que foram encontradas pelo busca ativa passaram a receber, por exemplo, o Bolsa Família, a terem acesso a serviços de saúde, de educação. E um dos eixos do Plano Brasil Sem Miséria é a inclusão produtiva. Por falar em inclusão produtiva, a empresa, a EMATER, a empresa de assistência técnica e extensão rural, firmou um acordo de cooperação técnica com os ministérios do desenvolvimento social, de combate à fome, do desenvolvimento social e combate à fome e do desenvolvimento agrário. A intenção desse acordo é buscar as famílias que vivem ainda em situação de pobreza nas áreas rurais. Eu e o repórter cinematográfico Jorge Mão Fortes fomos a São Sebastião, no Distrito Federal, para conhecer o trabalho que a EMATER faz e também conhecer a história da produtora rural Maria dos Remédios. Dona Maria dos Remédios chegou cedo ao escritório da EMATER, em Brasília. Veio fazer o cadastramento para ser incluída em um programa federal de benefícios no campo. Para aplicar, para aumentar a minha renda. No Distrito Federal, 550 famílias que vivem em situação de pobreza na área rural vão ser beneficiadas. E em todo o país serão 8 milhões de pessoas. Para ter acesso ao programa, é preciso morar em área rural, ter renda abaixo de R$ 70,00 por pessoa e ser beneficiário do Bolsa Família. Com documentos e informações, depois do cadastro, Dona Maria ficou sabendo que a família dela, de nove pessoas, se encaixa no perfil do programa. Por enquanto, o trabalho da EMATER é de seleção das famílias. Depois, vai ser a hora de vir para o campo, fazer o levantamento das necessidades e definir o que vai ser a produção. Se será de criação de animais ou de algum tipo de plantio. Na chácara de seis hectares da Dona Maria, tudo já foi definido. Na conversa com o técnico, ela decidiu que, em primeiro lugar, vai melhorar as instalações do galinheiro. Com o cadastro que fez, ela vai ter direito a receber um total de R$ 2.400,00 em três parcelas até dois anos. Os técnicos da EMATER vão fazer o projeto. O objetivo final é que essa família comece a produzir alguma renda própria para que não dependa mais tanto do auxílio do governo. Em seguida, é feito um projeto, seja a criação de aves, hortaliças, o que eles determinarem, desde que esteja dentro de uma realidade que nós constatamos que é possível. Além do galinheiro, poderá ainda comprar mais aves. E cada passo do processo vai ser acompanhado. A gente vai estar acompanhando de perto todas as famílias que vão estar sendo assistidas por esse projeto. E não é só isso. Dona Maria pretende aumentar a área de plantio de árvores frutíferas, como laranja, goiaba, acerola. Ou seja, no futuro, além de vender ovos e frangos, vai trabalhar também para colocar frutas no mercado e aumentar a renda da família. Ter vontade, coragem, que isso eu tenho. Isso eu tenho, tá? E logo mais a NBR vai transmitir ao vivo de Brasília a cerimônia de anúncio de novas medidas para ampliar o atendimento do Plano Brasil Sem Miséria. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.